Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 64, veja o enunciado. Três meninos, Pedro, Iago e Arnaldo, estão fazendo um curso de informática. A professora sabe que os meninos que estudam são aprovados e os que não estudam não são aprovados. Sabendo-se que, se Pedro estuda, então Iago estuda. Se Pedro não estuda, então Iago ou Arnaldo estudam. Se Arnaldo não estuda, então Iago não estuda. Se Arnaldo estuda, então Pedro estuda. Com essas informações, pode-se com certeza afirmar que... Vamos à solução. Nós temos aqui um argumento, queremos a conclusão. Então, a primeira premissa é, se Pedro estuda, então Iago estuda. Segunda, se Pedro não estuda, então Iago ou Arnaldo estudam. Se Arnaldo não estuda, então Iago não estuda. Se Arnaldo estuda, então Pedro estuda. Vamos procurar uma conclusão. É claro que só vale a conclusão que vem de um raciocínio correto. Então, queremos um argumento válido. E o argumento é válido se, quando todas as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, vamos supor que as premissas são verdadeiras. Que a primeira premissa é verdadeira, que a segunda premissa é verdadeira, que a terceira premissa é verdadeira, e que a quarta premissa é verdadeira. Vamos ver quais são as verdades que poderíamos colocar como conclusões. Bem, eu tenho a primeira é condicional, a segunda é condicional, a terceira é condicional e a quarta é condicional. Todas elas são proposições condicionais, são implicações. E, nesse caso, eu não tenho um ponto de partida. Então, nós já vimos em questões anteriores, quando todas são condicionais, eu não tenho um ponto de partida, eu dou um chute. Eu chuto uma delas. Se meu chute estiver correto, eu chego na resposta. Se não estiver correto, eu chego a um absurdo. Aí eu volto, troco o chute e chego na resposta correta. Então, vamos chutar. Vou chutar essa primeira. Pedro estuda. Vou dar um chute. Eu não sei, eu posso chutar verdade ou falsa. Vamos chutar falso, por exemplo. Então, por enquanto, não copie. Só preste atenção, que eu não sei se esse chute está correto. Vou chutar que Pedro estuda é falso. Se Pedro estuda é falso, aqui, Pedro não estuda é verdade. Mas, aqui embaixo, também tem Pedro estuda. Pedro estuda é o quê? É falso. Olhando para essa última, se Arnaldo estuda, então falso dá verdade. Logo, pela tabela verdade, Arnaldo estuda não pode ser verdade. Pois, se verdade, então falso, daria falso. Arnaldo estuda tem que ser necessariamente falso. Arnaldo estuda é falsa. Mas, se Arnaldo estuda é falsa, subindo um pouco, Arnaldo não estuda, é verdade. Ora, se Arnaldo não estuda é verdade, aqui, ó, Iago não estuda, tem que ser necessariamente verdade. Então, se Iago não estuda, é verdade. Se Iago não estuda é verdade, aqui em cima, Iago estuda, é falso. E agora, a segunda premissa. Iago ou Arnaldo estuda? Bem, Iago estuda é falso. Arnaldo estuda é falso. Você tem falso ou falso. E falso ou falso, sabemos que é falso. Epa, epa, epa. Bem, olhe para a segunda premissa. Se verdade é, então, falso, dá falso. Mas não pode, a premissa é verdadeira. Pela tabela verdade, se verdade, se verdade, aqui, ó, se verdade, então, falso, dá falso. Não pode, essa premissa é verdadeira. Então, encontramos um absurdo. Se a gente encontrou um absurdo, é porque aquele meu chute estava errado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar e trocar o chute. Vamos apagar tudo e trocar o chute. Aí, com certeza, eu chego na resposta. Eu tinha chutado que Pedro estuda, que era falso. Então, esse chute está errado. Pedro estuda não pode ser falso, vai ter que ser verdade. Então, vamos apagar e trocar tudo? Vamos lá. Então, apagamos tudo e vamos trocar o chute. Trocando o chute, Pedro estuda vai ser verdade. Pedro estuda é verdade. Se Pedro estuda é verdade, lá embaixo, Pedro estuda é verdade. Mas, olhando para a primeira aqui, ó, tem o Pedro estuda é verdade. Aqui, Pedro não estuda. Na segunda, é falso. Ora, se Pedro estuda, então, Iago estuda da verdade. Logo, Iago estuda só pode ser verdade. Pois somente se verdade, então, verdade é da verdade. Iago estuda tem que ser verdade. Então, esse Iago estuda da verdade. Beleza, beleza, beleza. Iago estuda é verdade. Então, nós temos aqui pela terceira, Iago não estuda vai ser falso. Iago não estuda é falso. Mas, pela terceira, se alguma coisa é, então, falso da verdade, esse antecedente, Arnaldo não estuda, só pode ser falso. Pois somente se falso, então falso daria essa verdade. Arnaldo não estuda é falso. Portanto, Arnaldo estuda aqui tem que ser verdade. Logo, Arnaldo estuda aqui é verdade. E nós temos verdade ou verdade. Verdade ou verdade da verdade. E agora é só conferir que está tudo certinho. Olha, pela primeira, se verdade, então verdade da verdade. A segunda, se falso, então verdade da verdade. A terceira, se falso, então falso da verdade. E a última, se verdade, então verdade da verdade. Logo, encontramos as respostas que vão ser as proposições verdadeiras. O que é verdade? É verdade que Pedro estuda. Opa, isso é verdade. Então, posso dizer que Pedro estuda. Pedro estuda, é verdade. É verdade que Iago estuda lá. Iago estuda, é verdade. Iago estuda, é verdade. E também é verdade que Arnaldo estuda. É verdade que Arnaldo estuda. Arnaldo estuda. Então, encontramos que Pedro estuda, Arnaldo estuda e Iago estuda. Pedro, Iago e Arnaldo todos estudam. Vamos ver qual é a alternativa correta. É a letra A. Pedro, Iago e Arnaldo são aprovados. Pois ele falou que os meninos que estudam são aprovados. Como Pedro, Arnaldo e Iago estudam, então são aprovados. Resposta da questão 64, facilmente observamos que é a alternativa da letra A. Questão 64, então será a letra A, porque ele disse que quem estuda é aprovado. Como os três estudam, os três são aprovados. 64, resposta, letra A. Letra A. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá.